Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e bora de torneio de luta hoje? Só vamos mano, então de Redanegão, como vocês sabem, então bora testar esse Redanegão com o Shisui mano Porque eu não vi ninguém testando com ele e o Redanegão acho que foi feito pra usar de Shisui, tá ligado? Ele é de fogo, ele ganha buff, essa comp aqui vai ativar combo alto, então eu vou conseguir utilizar o Rei do Inferno com a minha dançarina Então vai ficar da hora, vai ficar roubado, tem Curenai pra dar espelhinho e curar se precisar Vai ter Reset, vai ter Redanegão, vai ter... o que mais mano? Redanegão e vai ter... Redanegão, bora, bora vai Tanto tempo que eu não faço torneio de luta né? Nossa, o servidor tava uma merda ultimamente Mas hoje a gente vai fazer mano, hoje a gente vai fazer... olha o Wolverine aí moleque, de roxo Pera aí, vamos ver se vai carregar o menino Wolverine mano, Killer Bee e Yagora A gente vai no Yagora Salve Wolverine, salve Feio, salve Feio Olha a comp, o cara tá todo preto Ele não carregou os ninjas dele ainda, então tipo... Mas eu já sei que... Nossa! Olha o problema do Redanegão, ele não serve pra torneio, eu nem sei porque eu tô usando ele aqui, tá ligado? Porque com certeza ele vai morrer, ele vai se matar Se o cara for legal comigo, ele não vai deixar o meu maluquinho se matar mano Eu quero saber o que que ele é, ele é punho? Ele é lâmina? Ele é... Ah, deve ser lâmina né? Ó, roubou, roubou meu maluquinho ali mano Eu não vou tentar usar a Kurenai porque não vai dar tempo Olha lá, roubou meu Shisui Olha Feio, vai matar o Redan Se bom que se o Redan morrer rápido, ele volta rápido Caralho, olha o Shisui bagaçando Cara, eu morri pro meu Shisui Feio Eu morri pro meu Shisui Olha como vai Ó, os ninjas do cara não carregam mano Só carregou o Shisui porque é meu Os ninjas do cara não carregam O Yagora morreu O Shisui morreu Agora a gente espera o Redanegão voltar E a gente não vai saber o que que o cara tem ali ainda mano Olha lá, resetei Estranho, os bonequinhos dele não carregam mano Ó, vou me curar aqui Porque eu tô conseguindo jogar bem rápido Mas os bonequinhos do maluco não carregam moleque É o exército dos Negão ali mano Eu acho que é Lâmina Eu acho que é Lâmina Vamos no Lâmina dele É Lâmina, certeza É Lâmina eu acho Eu vou lá no Lâmina O Redanegão vai voltar Olha lá ó Cara, o Redanegão é muito roubado porque ele fica voltando Isso que é roubado Olha lá, o Redanegão voltou Ó, o nicho dele não vai nem me carregar mano Cara, os ninjas do maluco não vai carregar feio Não vai carregar feio Olha lá bagaçamos Olha lá feio Aí já usa Já usa o Redan de novo Olha isso Cara, como eu queria poder usar o Redanegão Ah, eu vou morrer mano De novo Eu vou ter que enrolar a luta Vou ter que enrolar a luta Enquanto esse Redan não voltar E eu não posso terminar a luta E a gente nunca vai saber Que ninja que é esse aqui ó Eu queria saber quem que é o man dele Não apareceu a cara ali É... Não aparece mano No próximo turno o Redan volta Aí a gente pode ganhar a luta mano Enquanto... Olha lá, acabou Ah, que sacan... Ah mano Foi muita sacanagem do Wolverine mano O cara quitou do bagulho Aproveitando que o meu Redan tava morto Nossa, é um arrombado mesmo né Wolverine Salve Salve feio Vem com o papo de salve feio pra cima de mim mano Cara, o Minato não quer carregar não mano A gente vai assim mesmo O importante é que a gente sabe quem que é Tá ligado Olha lá, fala no carregamento Não sei das quantas Cara, os hackers tão foda hoje hein Nossa, o Matt só tem 3 ninja O Matt só tem 3 ninja mano Tadinho do Matt feio Ou é o que carregou pra mim Qual é Matt? Qual é Matt? E ae feio O Matt é absurdo mano O cara tá de roxo E tá do que? Qual que é o man dele? Nunca saberei Não carrega? Cara, o bagulho não carrega mano Qual que é o seu man? Qual que é o seu man? Aqui não carrega Vou perguntar pra ele qual que é o man dele mano Qual que é o man? Fala aí É lâmina? Então vamos focar ele mano Foca ele Demorou, valeu Valeu Olha a estrela cadente moleque Olha os raios de luz Como vai Já sabeca o lâmina dele Que ele falou que é a lâmina Eu confio no Matt mano O Matt tá ligado Que o Matt não mete pra nós O Wolverine O Wolverine Nossa, o Wolverine na minha mão mano Ai caralho mano Wolverine Nossa, eu pego o Wolverine na minha frente mano Cara, seu vídeo Wolverine na minha frente Eu não Eu não Eu não Eu não meto um burro no Wolverine mano Nossa, eu vou meter um burro no Wolverine mano Ele acabou com o vídeo cara O vídeo Ele conseguiu acabar com o vídeo Ele quitou Antes do Rizanegão voltar mano O cara não foi legal pra mim Se eu pego seu Wolverine na rua Bora pra próxima luta Opa Encontramos É, deixa eu ver A Samui E Darui A Samui e Darui A Samui E Darui A dançarina carregou gente Porque a dançarina é minha Tá ligado Então ela já tá carregada Igual a minha Agora os outros não carregam não Quem que é esse maluqueia? O Sasuke do S36 Fala Sasuke Beleza feio Como você tá mano Olha como vai Eu vou focar A A dançarina Tem que ser a dançarina Porque a dançarina O que que ela vai fazer? Ela vai resetar geral Tá ligado? E vai dar um prejuízo Nossa Se confundir seria muito bom Se confundir seria muito bom Olha como a gente vai Já bate na dançarina Cara No meu time não para de combar não Olha isso Olha o exército de boié feio Agora vai Agora é minha vez Agora é minha vez Qual é Sasuke? Agora é minha vez mano Olha os Rasengan não aparecem Os bagunos não aparecem Cara Poazes Poazes Olha como vai Olha Esse Damage Olha isso Passou a lambida Ventinho No fiofó Veneirinho Cagado What it done Porque o ar O que que ele vai fazer? Será que ele vai focar? Eu acho que não Tacou facada Ele tá cheio de chakra Ele não tá feliz Ele quer essa P.K. Nós Joguei 3 luta Só vai mano Opa Encontramos Katsura Has left The game 143k Se fodeu Aí Deidara Kizami Punho E Naraka E aí Azedou O rolê mano O cara já tem 100 de chakra Já roubou todo o nosso chakra Né feio Toma Toma esse veneno aí Toma esse veneno aí Olha lá Quebrou o plano Beleza Cara Ele tem Esotérica Logo no próximo turno Mano Ele já tem Esotérica Porque ele tinha Aquela Ah Foi controlado Nossa Mano Foi controlado Feio Ele tá usando Ah Mas ele vai ser curado Naraka vai curar Ah não Mas os clones Já tá batendo Vai curar É nada Vai curar Nada Vai curar Nada A gente vai No Naraka Nossa Mano Olha isso A gente controla O Naraka Já Já deixa ele cagado Tá com a veneninha O Deidara Dele Tá todo Meado Nossa Feio Olha como Nosso time vai Ué Você tem pezinho Ué Você tem pezinho Você tem pezinho Mas ele tá controlado Vamos Vamos tacar o bagulho Cara O cara tem 143k Mano É muita sorte De ganhar desse maluco Vai ser muita sorte Ele não tem controle Ele não tem controle Então a gente tem que Bater junto com ele Vamos direto No Deidara dele Porque se ele perder O Deidara Ele perde a luta Se ele perder O Deidara Ele perde a luta Olha lá Ele vai vir de pau duro Ele vai vir de pau duro Ele vai vir de pau duro Ué Olha lá Shisui pula Ele não tem controle Então ele não pode fazer nada Já tá com o Binato Já tá com o Shisui Nossa mano Eu vou ganhar do Katsura Que todo jogo 143k Mano Na Na Tudo preto aqui Tá ligado Eu não tô vendo nada Que tá acontecendo Mano Eu não tô entendendo nada Só tô batendo Nossa Nossa Pera aí Calma Calma gente Não tá ganho ainda não Deixa eu tacar o A Kurenai ali ó Salvar a meu main GG Nossa Katsura Carai Katsura Bandou GG Então Katsura Carai Katsura Estou Estou perplexo Opa Quem será O último adversário Desse torneio As escuras Torneio As escuras Esse é um ótimo nome Para o vídeo Torneio As escuras Quem que é Sykes Sykes é forte Já tomou essa lapada Olha carregou o Roche Cara Primeira vez que eu vejo Carregou geral Aí sim Mataram De sacanagem Ai cara E mataram Mano Mataram E quitaram Vacilo Cara Olha o Sykes Aí mano Qual é Sykes Como você tá Mano Beleza Sykes Tá ligado Que é a terre Danegão Hoje Mas mataram Aí é Holly Johnson É Gente A gente vai em quem Mano A gente vai aqui O que a gente vai aqui Ah O outro ali Tá Tá pegando fogo A gente pode esperar Vamos esperar a espadada Espadou Refletiu Tá ligado A gente vai Olha lá Olha lá Como vai Olha lá Como vai Cara Ele tem muito nego Pra poder limpar Tá ligado Então ele pode Tacar muito bem A Korenai Na Sakura Dá dois Movimentos do punho Ele tá bem tranquilo Na luta Ele nem tá Preocupado Ele não tá Nem um pouco Preocupado Eu vou tentar Usar o Minato E quem sabe Eu pego ele Na Korenai Olha lá Olha lá Peguei Peguei Eu peguei Ele na Sakura Eu peguei O safado Na Sakura Mas ele tem A Korenai Ainda Ele tem A Korenai Ainda Ele vai Tacar Todo mundo Mano Já reseto Tá ligado Já faz Também a procedência No proceder Do próximo turno Peguei Ele Na Sakura Mano Caralho Saicos Joguei O que eu sei Mesmo Joguei O que sei Olha lá Mesmo esqueminha Agora a gente Pode ir na Korenai Porque a Sakura Já não tem cura Olha lá A Korenai Usou o bagulho Beleza Beleza Eu já sei Eu vou usar o Minato E beitar o Roche A gente usa o Minato E beita o Roche Olha lá Usa o Minato Vamos ver se o Roche Vai ligar Nossa Batei no cutuco Roche não ligou Esse é sangue frio Esse é dos meus Mano Esse é dos meus Molecada Porque qual que era a ideia Ele ia ver Segundo movimento Ia ligar o Roche dele Tá ligado Mas ele é bem sangue frio Mano Olha lá 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 Ah não dá tempo Aí já não dá mais tempo Aí eu queria demais Né mano Aí eu queria abusar Do menino Sykes Mas o Sykes é forjado Né mano Um cara muito forte Olha como vai Caralho mano Qual é mano Sykes Oh a luta foi mó boa Fala aí Fala tu Gostei demais da luta Gostei demais desse torneio Espero que vocês tenham gostado também O menino Sykes Não deve ter gostado muito não Porque ele acabou perdendo Né mano Mas brigadão aí Sykes Valeu pela luta mano Nem vou falar que valeu pela luta ainda Porque tá muito cedo O Roche é imortal Tá ligado E não dá cara que vai morrer Cara o Roche não quer morrer não mano Você acha Que o Roche tá feliz Cara o Roche não quer morrer mano O Roche não vai morrer mano Qual é Sykes Qual é Sykes Faz uma pra nós mano Faz uma pra nós aí Sykes Caralho Olha lá ó Já combou O Roche vai bater O Renato vai pular Aí a gente usa Espera um cutuco Olha lá Cutucou A gente taca esotérica Porque aí Ele vai dar dois ataques básicos Olha lá Ele dá esotérica dele E já reseta o ataque básico dele Pra bater de novo Então o Minato é bom assim mano Minato você tem que jogar direito com ele Tem toda essa mecânica Tem toda a mecânica Da voadora no Jutsu Valeu Sykes Valeu mano Pela luta Vai tá no vídeo Sykes Sinto muito Eu não tenho conseguido mandar mano Mas você vai tá no vídeo Mas você vai tá no vídeo cara Nossa mano Olha esse torneio Vocês gostaram do torneio? Infelizmente só fizemos uma luta de redanegão Mas em BDS eu trago ele Mais usável tá ligado Porque torneio ele morre mesmo Não tem como Ele se mata pra dar muito dano Então tamo junto Valeu falou E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo